É isso aí rapaziada, Emerson Brasa na área novamente aí com mais um violão exclusivo aqui Esse violão aqui é um trabalho, que é os fogos do... Coríntico É, que é um trabalho exclusivo aqui né rapaziada, se você quiser um trabalho desse aqui exclusivo no seu instrumento musical, no Cared, é só entrar no meu site lá ou mandar um e-mail para mim, aliás, é só mandar um e-mail para mim, emersonbrasa.gmail.com né Aí você vai estar vendo esse trabalho aqui, o trabalho personalizado no seu instrumento na sua parede né, qualquer lugar né Qualquer superfície Qualquer superfície no carro né, fazer o... Envelopamento Envelopamento Envelopamento, esse aqui é o chamado envelopamento, beleza galera Pode pôr foto das suas crianças aí, como eu fiz aqui ó Beleza, no seu instrumento musical, na parede, qualquer lugar aí, no carro Então é só mandar um e-mail para mim, emersonbrasa.gmail.com Valeu galera, valeu Tchau 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 Tchau